E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontígio, sou professor de psicologia, doutor em neurociências, estou aqui hoje com a queridíssima Fernanda Landeiro para a gente conversar sobre a terapia cognitivo-comportamental, fatos e mitos a respeito da TCC, né Fernanda? Eu abri a caixinha lá no Instagram, foram dezenas de perguntas, de comentários, a gente selecionou mais ou menos umas 12 para trazer para cá, para problematizar isso aí, vou dar só uma palhinha aqui antes de apresentar a Fernanda, olha só as perguntas e comentários que o pessoal mandou, será que a TCC é mais próxima da análise do comportamento do que das terapias cognitivas? A TCC é a única abordagem que é baseada em evidências, ou é a melhor abordagem baseada em evidências? A TCC não se importa com o passado do paciente? Tem influência da psicanálise na TCC? A TCC não considera individualidade, essa que eu acho muito interessante também, né? Aquela questão assim, ó, tratar o paciente a partir do diagnóstico e não quer nem saber ali da subjetividade dele. Seria superficial, portanto, é alvo de preconceitos por parte de psicólogos de outras abordagens? A TCC é pior do que outras terapias para alguns tipos de casos, achei essa aqui bem interessante também, ela tem problemas, limitações, serve só para tratar sintomas, não serve para melhorar o autoconhecimento? E no final das contas, a TCC parece uma sugestão do que o paciente deveria fazer, a gente está ali delegando, ó, você tem que fazer desse jeito aqui, né? Achei muito legais as perguntas e comentários, obrigado pessoal, se você não me conhece ainda lá no Instagram, né? É o arrobaprof.danielgontijo e a Fernanda Landeiro também está lá com o arroba Fernanda Landeiro. Antes de a gente começar, Fernanda, de eu te apresentar, eu queria só fazer uma propaganda rápida aqui. Sábado a gente vai começar um grupo de estudos, a gente vai ler e discutir este clássico da TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental Teoria e Prática, que foi revisado agora e ampliado nessa sua terceira edição, escrito pela Judith Beck, então serão encontros aos sábados, quinzenalmente, serão dez encontros, vai ser muito bacana, deixei o link em baixo para você ver todas as informações, os detalhes, em caso de dúvida, me manda uma mensagem aí que a gente bate um papo, tá? Então, é isso aí. Fernanda Landeiro, quem é ela para quem não conhece essa mulher, gente? Ela é psicóloga, mestra em cultura e sociedade pela Federal da Bahia, também doutora pela Federal da Bahia, em saúde, né? Especialista em psicopatologia e em transtornos alimentares pela USP e possui formação em terapia cognitiva pela Beck Institute of Cognitive Therapy, tô treinando inglês, tá? Então, não repara não, só ficar mais ou menos. E pela Oxford Cognitive Therapy Center. Então, a Fernanda tem esse currículo aí bem graúdo, deu uma resumida, né, Fernandinha? Você tá aqui pela segunda vez no canal, tô super animado para conversar com você, que é uma referência aí para mim na divulgação científica, nessas polêmicas também que você entra de vez em quando dentro da psicologia, né? Então, é uma amiga, já considero amiga, a gente troca muitas figurinhas aí nos bastidores. Tô feliz em te receber aqui, seja bem-vinda. Sempre um prazer, Dan. Toda vez que você me convidar, eu vou estar aqui sempre. Você é um querido, um fofo. E, de fato, a gente troca muita figurinha aí no bastidor e é sempre muito gostoso, é sempre muito amigável e a gente ainda vai tomar um café junto presencial, que essa amizade virtual vai virar real, né? Vai sim, com certeza. Vou dar um pulinho na Bahia aí, em breve a gente combina. É a hora. Vamos lá, Nanda, deixa eu te falar. Eu vou começar com uma questão aqui. Essa que eu achei muito interessante, né, que o pessoal às vezes fala, ah, TCC é uma mistura, né, de terapia cognitiva com análise do comportamento, como é que é essa história aí. Então, o Sandro mandou esse comentário aqui, que a TCC está mais próxima da análise do comportamento do que das terapias cognitivas e contextuais. Como é que você vê isso aí? Onde a TCC está? Onde você vê mais elementos aí? Então, né, eu acho interessante que algumas pessoas, quando elas querem criticar a TCC, né, quando elas querem, enfim, falar alguma coisa da TCC, elas dizem que a TCC é como se fosse um Frankenstein, né? É como se fosse a junção de várias coisas que o Aronbeck foi pegando daqui e dali e foi criando, né? E as pessoas, elas falam isso como se isso fosse uma coisa muito ruim, né? Como se fosse algo, assim, que tirasse o mérito ou a cientificidade da TCC. Mas quando a gente fala de ciência, né, não importa muito, ou não é que não importa muito, mas, assim, de onde veio essa teoria, né? Desde que ela tenha uma plausibilidade, o que importa mais são os resultados dela, né? O que a gente vai fazer com essa teoria e de que forma a gente vai aplicar isso para dar um resultado nos pacientes. Então, assim, de fato, a TCC é uma junção, né? De várias teorias, sim, tem uma parte cognitivista, né? Que foi como o Aronbeck chamou, inclusive, inicialmente, né? Ele chamou apenas de terapia cognitiva. Posteriormente, se viu que se fizesse uma junção com técnicas comportamentais, né? Então, inicialmente, a TCC pegou algumas técnicas comportamentais para incluir no seu repertório. Mas antes mesmo disso, o Aronbeck já tinha bebido aí em diversas fontes, né? Já tinha bebido principalmente no Carl Rogers, no humanismo, né? Ele foi para a filosofia, bebeu bastante ali do estoicismo. Então, assim, ele foi construindo a teoria, né? Uma coisa que se falava bastante também é que a TCC não tinha uma teoria de personalidade, né? Que faltava isso a TCC, que a TCC seria uma aplicação de técnicas somente, né? Que esse Frankenstein seria tecnicista, que não teria essa base filosófica, essa base de personalidade. Então, assim, a minha visão é que a TCC vem se construindo ao longo dos anos. E algumas pessoas falam isso como se isso fosse uma coisa ruim, quando, na verdade, o que a gente tem é que a ciência é dinâmica, né? Então, assim, me assusta muito uma teoria, por exemplo, de 1900, que está lá em 1900, todo mundo lendo a mesma Bíblia desde 1900, né? Ah, mas tem outros autores, ok, mas a base da teoria está lá em 1900. Então, assim, isso, do ponto de vista da ciência, isso é ruim, né? Não uma teoria que está em constante transformação, sim, pegando outras coisas, né? Que se mostram empiricamente sustentadas, que se mostram validadas cientificamente. E por que não pegar isso, né? A gente vai ficar estagnado porque fulano de tal escreveu uma Bíblia em 1970, e ninguém mais pode mudar o que fulano de tal escreveu em 1970, né? Então, assim, eu acho que o futuro da psicologia vai muito no sentido, e o próprio Reis e o próprio Hoffman falam isso, né? Na terapia baseada em processos, vai no declínio dessas terapias nomeadas, né? Talvez daqui a 10, 20, 25 anos, talvez daqui a 50 anos aqui no Brasil, né? Eu sou bem realista, sim, eu acho que aqui no Brasil, talvez eu, né? Eu sou bem mais velha do que o Daniel, já sou mais idosa, então é possível que eu não veja, né? O Daniel vai ver porque é menino ainda, mas eu que já estou bem mais velha, é possível que eu não veja, né? Já vou estar com 90 anos quando essas transformações aqui acontecerem. Então, minha filha já vai estar criada, eu já vou estar bem tranquila lá no céu. Mas, assim, o futuro eu acho que é isso, né? A gente caminha para o fim dessas abordagens nomeadas. A TCC é AC, a TCC é cognitivista, a TCC é comportamentalista, né? A ACT é da onde? A DBT é da onde? Então, assim, essas discussões são discussões caídas fora do Brasil, sabe? Ninguém mais está discutindo isso, a quem pertence a DBT. A primeira vez que eu entrei em contato com esse tipo de reflexão, eu achei muito estranho um colega meu, amigo, na verdade, o Marcos Vinícius, grande pensador, um cara, assim, fodástico, falou isso. Cara, eu acho que um problema na psicologia são essas tribos que a gente fica muito assim, eu sou psicanalista, eu sou da TCC, sou da análise de comportamento, com aquele preciosismo de, poxa, desapega, será que no futuro vai ter tantas tribos assim? Será que, de repente, como eu já conversei com o Jan, já conversei uma vez com você também sobre isso, a PBE, Psicologia Baseada em Evidências, será que não vai começar a trazer mais integração e a gente olhar mais para essa junção de um arsenal de estratégias, de técnicas, de maneira de enxergar o caso clínico, de conduzir de forma humanizada, acolhedora o paciente? Claro que essa parte também tem que ser considerada, né? Olhar a individualidade da pessoa e tudo, sem precisar ficar naquele clubismo, né, Fernanda, e tudo? Talvez, neste momento, ainda justifique alguns termos, algumas nomeações, mas eu também vejo que a tendência é mais essa, as coisas que estão sendo mais sustentadas e a pesquisa está mostrando que funciona melhor, sobreviver e a gente vai agregando isso ao nosso arsenal e chega uma hora que, de repente, não vai justificar tanto a gente ficar nomeando de forma, né, dessa maneira, subindo tantos muros assim. Eu também tenho essa esperança e também acho que não é para daqui a 10 anos, mas eu acho uma coisa muito interessante. No próprio livro da Judite, esse que eu vou estudar com os meninos a partir de sábado, ela já agregou ali terapia de aceitação e compromisso, terapia comportamental dialética e TCC baseada em mindfulness. Então, ela já falou, gente, isso tudo é compatível com a nossa forma básica de pensar TCC, nada que contradiz, dá para a gente fazer uma leitura super conciliatória com várias técnicas e conceitos importantes dessas áreas que estão aí conquistando merecidamente espaço também, que são tratamentos infinitamente sustentados, né, Fernanda? Então, super estou alinhado com você nesse tipo de pensamento aí e legal demais. E é ruim também, né? Às vezes eu tenho colegas que vêm, ah, até que enfim você vai chamar o analista do comportamento porque você está muito enviesado com a TCC e... Ai, velho, tem muita coisa massa na análise do comportamento, eu não descarto análise do comportamento, né, Fernanda? Tem coisa que a gente traz para a vida mesmo. Mas, assim, a gente ainda vai tocar nesse ponto mais para frente aqui. Eu, assim, honestamente, eu acho que o pessoal da TCC, né, é mais aberto até para essa discussão do que o pessoal da análise do comportamento, né? Eu sinto as pessoas da análise do comportamento um pouco mais fechadas nesse sentido, né? Até porque a análise do comportamento vem, né, de uma teoria mais antiga, talvez, né? Então, está mais ali nesses guetos, né? Está mais ali nesses... E o pessoal da TCC meio que veio numa segunda leva. Quando eu fiz faculdade, ninguém nem falava de TCC, né? Então, assim, eu fui descobrir depois, já formada. Então, eu acho que o pessoal da TCC já veio se formando depois e, talvez, já veio se formando com a cabeça, né, um pouco mais aberta, um pouco mais ampla. Até justamente por saber disso, né? Saber que a TCC nunca foi pura, né? Nunca teve uma coisa, assim, só minha, né? Que nem criança faz, meu só, meu só, né? Nunca foi meu só, sempre foi nosso, né? Então, eu acho que, na verdade, o pessoal da TCC já se formou de uma maneira mais tranquila, talvez, para isso, né? Com mais abertura para isso. Exato. Eu gosto dessa versatilidade. E não é fazer salada de frutas maluca, né? Assim, em Frankenstein, né? Tem toda uma coerência, tem todo um raciocínio clínico por trás, uma teoria. Enfim, a gente vai tocar nesses pontos mais ao longo do nosso papo. A segunda afirmação que foi enviada pela Carol Elias é a seguinte. A TCC não se importa com o passado do cliente ou do paciente, né? Isso é fato ou mito, Fernanda? Não se importa? Então, né? É difícil a gente pensar numa psicoterapia que ignore a história de vida, né? Como é que a gente vai ignorar a história de vida de um paciente, de um cliente, sendo que a gente vai avaliar o comportamento, a gente vai avaliar os pensamentos, a gente vai avaliar as emoções, à luz do quê, né? Assim, eu acho que existe uma confusão, na verdade, que quando a gente fala que a TCC tem um foco no momento presente, né? Ou seja, a gente não vai passar anos e anos e meses tentando entender cada etapa da infância, o que aconteceu no útero, né? O que aconteceu quando você tinha seis meses, tá? Mas assim, não dar ênfase, não ser o foco é diferente de ignorar, não se importar, descartar, né? Enfim, são coisas diferentes, tá? Então, tanto que no modelo de conceitualização da TCC, o primeiro item lá é dados relevantes, né? Da história do paciente, da infância, é o primeiro item da conceitualização de caso. Então, assim, não dá jamais para dizer que a TCC não se importa, não se interessa, ignora, né? O passado, a infância do paciente. Primeiro porque isso é incompatível com qualquer abordagem, né? Com qualquer teoria da psicologia, porque você não tem como, né, ignorar o passado para tentar entender o presente. Mas além disso, assim, não precisa nem se aprofundar muito na TCC, né? Basta pegar ali o diagrama de conceitualização, que é o básico do básico, que no primeiro item você não precisa nem ler todo, né? Se tiver preguiça, não precisa ler todo. Você só precisa ler o primeiro item. Tem lá dados relevantes da história do paciente, né? Então, assim, é um mito que, obviamente, não tem nenhuma lógica, né? E com uma passada de corpo rápido, você já descobre. Sim, e como a Judith fala nesse livro dela, se o paciente considera muito relevante, você não vai falar, ah, não, aqui a gente não fala sobre o passado, né? Não existe nenhuma proibição, nenhuma regra sobre isso. E pode ter casos clínicos que vai ser relevante você dar uma olhadinha como se desenvolveram algumas crenças, talvez elas fizeram sentido lá atrás, e isso pode ajudar o paciente a entender como elas já foram funcionais talvez um dia e hoje em dia não são. Tem casos e casos, né, Nando? Não é uma coisa assim taxatória, nada disso. Agora, como você muito bem falou, ela é mais focada no presente. Eu acho que as pessoas têm aquele pressuposto muito questionável de que você tem que entender a origem do problema necessariamente pra você conseguir achar uma solução. Eu acho que isso é muito falacioso. Eu nunca vi evidências, né, estudos mostrando que o paciente tem que se lembrar a origem, sei lá, do seu medo de altura ou de como começou uma ansiedade com X ou Y pra superar isso. Isso vem da psicanálise, né, que diz que a causa dos problemas estaria na infância, né, e teria sido reprimida. Então, muitos pacientes chegam, inclusive, com essa demanda, né, eu quero saber a causa da minha depressão. Então, pode ir, né, pode ir embora, porque a gente já sabe a causa da sua depressão. A causa da sua depressão é multifatorial, né, genética, ambiente, fatores biológicos, assim, a causa, você já sabe, agora pode ir, não precisa continuar o acompanhamento, né, se você só quer saber a causa. Então, assim, nesse processo de psicoeducação, a gente precisa explicar isso pros pacientes, né. Não precisa saber a causa, porque, primeiro, a causa a gente já sabe. Segundo, né, essa ideia de trauma, de alguma coisa que aconteceu e gerou o transtorno ou o problema, ou o que quer que seja que o paciente tem no presente, né, ela contradiz um conceito básico da ciência que é correlação, ser diferente de causalidade, né. Então, na psicanálise, a gente tem diversas teorias, por exemplo, que vão de encontro a isso, tá. Por exemplo, a teoria da mãe geladeira, né, pra o caso de crianças autistas. Então, a psicanálise pressupõe que a criança é autista porque a mãe foi fria, né, foi uma geladeira. Então, ela tava aqui amamentando, mas ela tava olhando pra televisão, né. Ou ela tava dando a papinha do menino, mas ela tava aqui dando a papinha e olhando pro outro lado, né. Então, supostamente, não teve essa maternagem, né, não teve esse amor. E daí, a criança, então, desenvolveu um quadro de autismo, né. Na minha opinião, assim, se você me permite causar polêmica aqui no seu canal, eu acho que chega a ser de uma crueldade extrema uma coisa dessa, né. Porque uma mãe de uma criança autista já tem que lidar com todas as questões, né, de ter um filho autista, de, né, enfim, tratamentos. E eu conheço muitas mães que pararam a vida, né, abandonaram suas carreiras, tudo pra se dedicar àquela criança. E aí, não bastasse isso, vem um psicólogo que você procura pra te ajudar e o psicólogo chega pra você e diz, não, foi porque você não deu amor suficiente pro seu filho, por isso ele é autista, né. Então, assim, chega a ser de uma crueldade uma teoria dessa, sabe, de uma canalice que a gente sabe que o autismo é um transtorno neurodesenvolvimento, né. Então, assim, eu não sei nem o que dizer, né. E tem outras teorias também que contradizem, né, essa ideia básica da ciência que correlação é diferente de causalidade, como a teoria da obesidade, por exemplo, né. A obesidade sequer é um transtorno mental, olha que loucura, né. É um transtorno endocrinológico e aí a ideia da teoria é que a mulher, ela viraria obesa porque ela foi abusada sexualmente na infância e aí ela quer esconder as curvas femininas, né, e por isso ela engorda, ela entra num quadro de obesidade pra poder ocultar essas formas femininas e, portanto, deixar de ser atraente pro sexo oposto pra nunca mais ser abusada, né. Então, assim, sabe... Gente do céu! É umas coisas, assim, que essa história de buscar a causa, né, do transtorno, do problema, enfim, da obesidade, do que quer que seja, acaba caindo nessas teorias fantasiosas, sabe, porque é totalmente uma fantasia, né. Quantas mulheres você conhece que são obesas e não foram abusadas e quantas mulheres você conhece que foram abusadas e não são obesas, né. Por quê? Porque correlação não é igual à causalidade, né. Exato. A gente... Acho que as pessoas estão precisando, ó, tô até com ele aqui, ó. Estão precisando ler Carl Sagan pra exercitar seu raciocínio científico, o ceticismo científico também. Olha, na ausência de evidências a respeito disso, eu não vou sair propagando essa ideia por aí, não. Não vou ensinar isso numa faculdade e tudo. E aí elaboram uma hipótese bem especulativa mesmo, assim, sem muita fundamentação e começam a propagar isso como se fosse... Isso aí me irrita, sabe? Isso aí é falta mesmo de uma atitude científica, cética. E isso me entristece ver tantos profissionais, pessoas influentes na psicologia fazendo esse tipo de coisa. E como você falou aí, né, que pode ser cruel, pode chegar a deixar mulheres, mães, ou até homens, dependendo do caso da teoria. A mãe, assim, vamos combinar, né, que a mãe na psicologia é um problema desde Freud, né. A culpa é da mãe. A novidade agora é essa história de mãe narcisista, né. Eu sou revoltada com essa história de mãe narcisista. Eu tô por fora dessa. Ah, é a nova modinha da internet agora, é dizer que as mães são narcisistas, né. E aí fica todo mundo dizendo, minha mãe é narcisista, minha mãe é narcisista, minha mãe... Ok, existem, devem existir, né, obviamente. Existem mulheres com transformação de personalidade narcisista, né. Sim, algumas são mães. Ok. É, enfim, mas o diagnóstico não tem a ver com o grau de parentespa da pessoa, né. E pra acabar de completar, o diagnóstico de transformação de personalidade narcisista é muito mais frequente em homens, né, do que em mulheres. Então, enfim, essas teorias, sabe, que vão se criando. E hoje eu acho que com as redes sociais, né, as coisas ficam mais fáceis também de se propagar e das pessoas saírem repetindo, né, essas falácias por aí. Rola demais. E pra fazer um link com a psicanálise, então, a gente não saiu da polêmica. O Wayne Winter, ou Ren Winter, não sei, deve ser um sobrenome, um nick do cara, né, comentou o seguinte, como Beck era psicanalista, a TCC foi muito influenciada pela psicanálise. Isso é fato, Fernando? Você não vê dessa maneira, assim, que a psicanálise tem uma influência sobre a TCC? Então, o Aaron Beck, ele era psicanalista, né, psiquiatra e psicanalista, e ele abandonou a psicanálise, porque ele viu que a psicanálise não estava funcionando nos pacientes dele, né, e ele percebeu, então, que os pacientes deprimidos, né, foi de onde ele começou a pensar a teoria, os pacientes deprimidos tinham uma forma de pensar, né, muito negativa, muito pessimista, sem esperança no futuro, né, achando que o mundo era muito ruim, né, o que ele chamou depois de tria de cognitiva, né, pensamentos negativos sobre o eu, sobre o outro e sobre o mundo futuro. E daí, a partir disso, ele começou a pensar, então, que se ele conseguisse alterar essa forma de pensar desses pacientes deprimidos, poderia ser que ele conseguisse alguma melhora no humor desses pacientes. Então, ele seguiu a partir dessa ideia, né, então, ele abandonou a psicanálise e ele seguiu nessa linha, tá? Quem trouxe de volta, né, a psicodinâmica, a psicanálise, de certa forma aqui para a TCC, foi o Jeffrey Young, né, quando ele criou a terapia do esquema, tá? Então, assim, eu acho que na abordagem Beckiana, né, ou na TCC clássica, como a gente chama, tem muito pouco, para não dizer nada, de psicanálise, né? Claro que a gente é influenciado por aquilo que a gente estudou ao longo da vida, né? E, obviamente, por ele ter estudado psicanálise, acredito que ali, de uma forma ou outra, pode ter influenciado em alguma coisa. Mas eu, pessoalmente, né, devo ter aí, sei lá, quase uns 20 anos de estudo de TCC e identifico nada, honestamente, né, na TCC clássica da psicanálise. Agora, assim, o Jeffrey Young, ele trouxe, né, é uma teoria mais psicodinâmica, ele trouxe, né, a questão da teoria do apego, do bobe, então ele trouxe para tentar explicar, né, essa estrutura de personalidade, essa construção da personalidade dentro da TCC, né? A terapia do esquema, até o momento, não disse para que veio, né, não é padrão ouro para nada, não conseguiu aí se consolidar, né, como um tratamento empiricamente sustentado. Algumas pessoas, né, alguns colegas nossos, inclusive da PBE, defendem que é uma possibilidade para tratar narcisista, dependente, antissocial, mas isso também nunca se provou em estudo nenhum, né, os poucos estudos que tem falam que a evidência é fraquíssima, então, assim, pela própria natureza da teoria, né, creio eu, por essa influência psicodinâmica, e por ter, né, questões ali na sua base da teoria da terapia do esquema, que eu acho que são muito complicadas mesmo, né, de você sustentar isso cientificamente, empiricamente, pelo infinito de problemas, né, e você tem um monte de vídeo aqui no canal já sobre isso, com a Clarice, com um monte de gente bacana, né, sobre a psicanálise e a falta de cientificidade da psicanálise, ou até como a Clarice fala, a pseudociência da psicanálise, né, enfim. Então, eu acho muito complicado, né, a terapia do esquema, assim, se consolidar, né, como uma abordagem empiricamente sustentada, mas, assim, todo mundo sabe, né, quem é meu aluno, que tá aqui assistindo, quem me acompanha no Instagram sabe que eu não gosto da terapia do esquema, né, eu assumidamente não gosto, né, assim, pra mim faz pouco sentido, acho confusa, não tem validade, mas, assim, a ciência também não liga pra minha opinião, né, então, se um dia a terapia do esquema se provar padrão ouro para alguma coisa, eu distorcerei o meu nariz torcido para ela, né, irei me debruçar na terapia do esquema, enfim, né, pode ser até... Legal, a atitude é essa, né, Nanda? É claro. A gente tem que ter a cabeça aberta pra mudar de ideia, conforme as evidências vão surgindo, mas, até o momento, a gente não tem boas razões pra defender com unhas e dentes a terapia do esquema. Não tem, eu digo assumidamente, não gosto, não gosto, né? Você tava falando aí sobre aproximação com a psicanálise, a psicoterapia analítico-funcional, acho que esse é o termo, isso, psicoterapia analítica-funcional, que é a FAP, né, tem uma proximidade com alguns elementos da psicanálise, mas numa releitura comportamentalista, behaviorista e tudo, e, no máximo, a gente pode dizer assim, né, que, à luz das críticas behavioristas, a TCC compartilha com a psicanálise o mentalismo, essa ideia de que os nossos estados privados, nossos estados mentais têm uma relação causal, ou, pelo menos, de controle sobre o que acontece na nossa fisiologia, no comportamento aberto e tal. Mas eu também acho que é um pecado os análises do comportamento ficarem batendo nessa tecla até hoje. Passando vasilina, né, Dan? Vamos combinar que, assim, aproximar isso da psicanálise é passar muita vasilina, assim, né, pra poder caber nesse negócio, né? Assim, puxado, né? Eu acho essa crítica tão ultrapassada. Amanhã eu vou receber aqui o Marcelo Benvenuti, que é um análise do comportamento da Ustria, fodástico, assim, de renome internacional, e ele tem feito um pouco de uma autocrítica sobre a comunidade behaviorista radical aqui no Brasil. Então, a gente vai passar por uns pontos, assim, sabe? Eu acho que vai ser legal, assim, ouvir de um behaviorista esse tipo de autocrítica. E, talvez, a gente tenha um pouco de autocrítica aqui hoje, mais pro fim da live, ó. Tem umas perguntinhas boas aqui pra gente repensar algumas coisas. Pulando aqui, então, pra questão da Glauciane agora. Ela mandou o seguinte. A TCC tenta auxiliar o paciente no máximo até 12 sessões. E aí, Fernanda? Isso é um mito, né? É um mito, né? Na verdade, assim, existem protocolos, né? E nos protocolos que a gente tem dentro da TCC pra tratamento de transtornos, normalmente no protocolo tem lá, né? Sessão 1, sessão 2, sessão 3, psicoeducação. Sessão 4, sessão 5, sessão 6, né? Mas se você pegar qualquer livro de TCC, a própria Jigit Beck bate nisso o tempo todo, né? Tanto nas aulas dela como nos livros, né? Isso é flexível, obviamente, tá? Então, se o meu paciente for o Daniel Montijo, né? Inteligentíssimo, estudado, leitor voraz, né? Já tem até uma... Digamos que ele não fosse psicólogo, né? Mas ele lê tanto que ele já tem alguma noção, né? Do que é psicologia, do que é a TCC. Quantas sessões eu vou levar pra psicoeducar o Daniel Montijo, por exemplo, numa questão... Num transtorno do pânico, digamos, né? Que é simples. É, vou levar uma na segunda eu reforço, na terceira eu finalizo, tá? Ok, tudo certo. Eu vou conseguir seguir ali o protocolo, pelo menos nessa parte de psicoeducação com ele. Agora, imagina que o meu paciente não é o Daniel Montijo. Imagina que o meu paciente é o seu Zé que vende sorvete ali na porta da escola da minha filha, né? Então, assim, você acha que o seu Zé vai pegar essa psicoeducação do pânico da mesma forma que o Daniel Montijo pegou? Então, existem questões culturais também que a gente precisa entender, né? A TCC vem dos Estados Unidos, né? O Aaron Beck é americano, morava, né? Eu ainda digo, às vezes eu ainda falo no presente, né? Que até pouco tempo ele era vivo. Morava na Filadélfia, na Pensilvânia. Então, assim, nos Estados Unidos, boa parte da população tem, pelo menos, um ensino médio completo, né? Uma situação muito diferente da nossa aqui do Brasil. Então, assim, existem questões culturais que muito se discute na TCC, de que forma a gente vai fazer TCC com o paciente analfabeto, né? De que maneira a gente vai fazer TCC com o seu Zé Sorveteiro, né? Com a dona Maria, dona de casa, que estudou até a quarta série. Então, assim, existem questões nossas aqui, brasileiras, culturais, né? Que em países onde a TCC é muito forte, como Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, isso não existe. Um inglês que nasceu na Inglaterra, não existe ele ser analfabeto. Simplesmente não existe, porque a polícia bate na porta da casa dos pais e prende, né? E manda o filho para a escola de qualquer jeito, toma a guarda do menino. Então, o negócio lá, a bebete é jogo duro, né? Então, assim, não deixa correr solto, né? Claro, existem imigrantes, existem pessoas que não nasceram lá, que sim, né? Mas quem nasceu lá, de fato, viveu lá a vida toda, não tem analfabetismo, entende? Então, são questões culturais diferentes, né? E a gente dizer que em todo lugar, em todo país, na Inglaterra e no Brasil, a gente vai fazer do mesmo jeito, lá são 12 sessões, aqui vão ser 12 sessões, para todo paciente vão ser 12 sessões, né? Não tem lógica. Então, assim, os protocolos, eles não são um gesso, né? Eles são um norte. Eles são, assim, é para fazer... O protocolo está dizendo três sessões, então eu vou levar 50 sessões? Não, né? Então, possivelmente, você está precisando de uma orientação, porque você não está conseguindo fazer a psicoeducação corretamente. Agora, o protocolo diz três sessões. Com o Daniel Gonti, já consegui fazer em duas, mas com o seu Zé, eu estou na sexta. Ok, né? A gente compreende, porque existe uma questão de escolaridade aí, né? Então, não é um gênero, é um norte. E isso tem tudo a ver com a sexta questão, da Georgia, que é a de que a TCC não considera a individualidade dos pacientes, você já respondeu, olha só, a individualidade comparando os pacientes conforme o seu nível de escolaridade, que pode facilitar ou dificultar alguns tipos de estratégias. E a gente vai ser cobrado, a gente vai ser chamado a flexibilizar. A gente não tem que seguir a risca de forma engessada um protocolo, né, Nanda? Então, isso é uma coisa muito importante que você está falando, que é, inclusive, um preconceito que as pessoas têm. Ah, é uma coisa muito robotizada, parece a TCC, né? Tem um protocolo e tudo que tem. Se você vai a um médico e ele vai te passar ali um medicamento, um tratamento, você quer as coisas certinhas, não é? Que horário eu tomo qual dose? Por que seria tão diferente na psicologia? Será que não é importante ter pelo menos uma diretriz, um norte, daquilo que, conforme as pesquisas, está constatado que funcionou para boa parte dos pacientes? Será que tem que ser tão solto assim? Cadê a cientificidade? Se é solto demais, já levanta suspeita, né? Então, os protocolos, né, Nanda, têm uma importância gigantesca na hora de fazer a pesquisa, porque padroniza algumas coisas para eliminar um pouco dos ruídos, né, das particularidades ali do psicoterapeuta, do paciente, para a gente, ao máximo, tentar encontrar alguns padrões. Olha, se a gente trabalha dessa e daquela maneira, tende a funcionar, tende a dar mais certo do que daquela ou daquela. Então, tem um motivo de haver algum protocolo ali, mas não quer dizer, como você muito bem falou, que você tem que seguir religiosamente, eu não posso desviar, tem que ser três sessões de psicoeducação, na quarta eu vou fazer tal coisa. Não, aí seria uma coisa muito robotizada, perderia a humanidade da coisa e a sensibilidade para as diferenças individuais também, né? Mas você ir para o outro extremo e não querer nenhum tipo de protocolo ou de descrição sobre algum tipo de intervenção e vai na intuição, no achismo, aí, pô, sai fora, né? Aí você não está fazendo um trabalho sério, né, Nanda? Aí é complicado, exatamente. E, assim, mais até além, né, indo para essa questão da individualidade, mais além do que o número de sessões, a gente também pode incluir técnicas, né? Desde que sejam empiricamente sustentadas, então, meu paciente trouxe um problema, eu entendo que a técnica da resolução de problemas ali vai ajudar, vai auxiliar, ah, mas eu estou tratando aqui um protocolo de pânico, sim, mas, né, vai auxiliar meu paciente, então, existe um raciocínio clínico do terapeuta também que conta nessas horas e a expertise, né? Então, assim, se fosse somente aplicar o protocolo, não precisava ser psicólogo para aplicar o protocolo, né? Podia ser um técnico, podia ser, né, enfim, uma pessoa treinada ali que aplicaria, tá? Então, assim, o psicólogo entraria só para avaliar no início, avaliar no final, e ali no meio uma pessoa vinha e aplicava ali, não é assim que funciona, né? Então, o nosso raciocínio clínico, a conceitualização do caso, a forma como a gente vai fazer, isso individualiza, né? Isso torna o tratamento do seu paciente personalizado. Exato. Muito bem colocado. Próxima questão aqui, que tem tudo a ver com o título da live também, que é sobre eficácia, será que a TCC é a melhor e tal? O Galvão perguntou isso. A TCC é a terapia com maior embasamento científico? E teve outra pessoa que perguntou também, de forma complementar aqui, se é a única psicoterapia baseada em evidências. Então, vou colocar duas em uma aqui para a gente conversar. O que é a sua visão sobre isso, Nanda? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que te perguntar de que TCC você está falando, né? A gente tem terapias cognitivas comportamentais, né? Então, a TCC é a melhor para quê? Para quem? Para que tratamento? Que TCC você está falando, né? Então, eu poderia responder essa pergunta com várias outras perguntas, tá? Mas eu vou tentar explicar rapidamente isso. Imagine que a gente tem aqui um guarda-chuva, né? Esse guarda-chuva é o que a gente chama de terapias cognitivo-comportamentais, tá? No plural. E dentro desse guarda-chuva, embaixo desse guarda-chuva, tem várias coisas aqui, né? Então, a gente tem a TCC clássica, né? A TCC do Arumbeck. A gente tem a DBT, né? Que é a Terapia Comportamental Dialética. A gente tem a ACT, que é a Terapia da Aceitação e Compromisso. A gente tem a Terapia do Esquema. A gente tem a FAP, né? Tem poucas evidências, não vou botar aí. A gente tem... Enfim, a gente tem... A gente tem a comportamental mesmo, né? O behaviorismo. A gente tem um número, né? De terapias que cabem aqui embaixo desse guarda-chuva, tá? Das teorias comportamentais e cognitivas. E assim, a TCC não é a melhor de todas, né? Isso vai... Se ela é melhor, se ela é pior, pra quê? Isso vai depender do que você tá tratando, né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente obeso, o melhor tratamento psicológico para um paciente obeso, somente obeso, né? Que não tenha outras questões psicológicas associadas, é a terapia comportamental, tá? É a que tem mais evidência pra obesidade. Agora, se eu estou falando de um paciente obeso, que tem também compulsão alimentar, aí já muda, né? Aí, o melhor tratamento pra esse paciente é a TCC clássica, é a terapia cognitivo-comportamental beckiana, tá? Então, se eu tô falando de um paciente que tem transtorno de personalidade borderline, aí muda também, aí já é a DBT, né? Então, assim, dependendo do problema do paciente, né? Dependendo da questão que esse paciente tenha, a gente vai pensar em um tratamento diferente, que tem um melhor nível de evidência, né? O que é o padrão ouro, pra aquele problema específico do meu paciente. Mas eu acho interessante, né? Quando essa pergunta surge muito no meu Instagram também, né? A TCC é a única abordagem que tem evidência, né? A TCC é a melhor abordagem. Eu acho muito interessante isso, porque, na verdade, quando a gente responde alguma coisa relacionada a isso, né? As pessoas querem dizer, principalmente de mim, né? Que, obviamente, eu acabo sendo uma pessoa mais polêmica, né? Pelo meu jeito de ser e tudo. E aí, as pessoas, obviamente, também, por eu ser polêmica... Vou lá te cutucar, deixa eu ver aqui. Eu tô melhor, eu tô melhor, né? Eu tô melhor, eu agora sou uma pessoa menos colérica, né? Baseado nos quatro temperamentos. Eu tô menos colérica agora. Eu vou ser fleumática um dia, quem sabe. Mas, enfim, o fato é que, quando as pessoas perguntam isso, elas querem acusar, né? Entre aspas, elas querem dizer que a gente defende a TCC, né? Porque é a nossa abordagem. E é como se fosse uma reserva de mercado, etc. O que eu respondo, né? Quando, em algum momento... Hoje eu nem respondo mais, porque, assim, sinceramente, eu cansei, né? Mas, quando eu respondia, né? Eu sempre dizia que eu não sou TCC, né? Eu estou TCC. E pode ser que um dia eu deixe de ser TCC, né? Pode ser que um dia, como eu sempre brinco, eu seja a psicóloga baseada no plasma dos alienígenas, né? Porque pode ser que isso seja a melhor evidência um dia, né? Se prove que, sei lá, a terapia quântica dos íons é a melhor terapia. E eu vou ser terapêutica quântica dos íons, entende? Porque, assim, não fui eu que criei a TCC, né? Eu não sou filha do Arambeck. A Judite, vai que ela tem que defender a TCC. Eu acho que ela tem que defender. É a parada dela lá. Ela ganha dinheiro ensinando só aquilo. Eu não, amores. Eu posso ensinar qualquer coisa. Se eu estudar direitinho, né? Eu consigo ensinar a teoria do plasma dos íons. Não tem problema dos alienígenas, do quântico, da mesa quântica ionizada. Eu consigo. É só estudar, entende? Então, assim, a Judite Beck, ela tem que defender essa parada, né? Porque ela, sim, ela ganha dinheiro só com isso. Ela tem o Instituto Beck. Então, se de repente eu descobrir que a teoria de Beck não serve para nada, ela, assim, vamos combinar, está ferrada, né? A Masha Liner, a mesma coisa. Ela tem que defender a parada dela, entendeu? Agora, eu, o Daniel, tipo assim, entendeu? Você é filho da Masha, Daniel? Nada. Você tem a participação lá no Instituto Lineham, né? Zero. Eu também não sou filha do Beck, eu também não sou filha da Judite. Então, assim, ó, para mim, se a parada acabar, a gente vai estudar outra coisa, né, Daniel? A gente vai encontrar, exato. A gente vai estudar a Coreia Quântica, a gente vai estudar o plasma do ET, a gente vai fazer qualquer coisa, não tem problema para a gente, né? A gente é professor. Desde que essas abordagens diferentes estejam baseadas em evidências e tudo, a gente está com o que está funcionando melhor, né, Nanda? É uma coisa que... A gente vai para lá, não tem problema, né? A gente é professor. Professor é o quê? Professor é aquele cidadão que senta, estuda, aprende e depois passa para os outros de uma maneira mais mastigada, de uma maneira mais didática, de uma maneira que seja mais compreensível para as outras pessoas. Então, essa é a minha profissão, essa é a profissão do Daniel. Então, para a gente importa pouco se vai ser TCC, se vai ser DBT, se vai ser plasma do alienígena, a gente não faz diferença, entende? Mas se você olha para os transtornos mentais, você vai lá, por exemplo, no site da Dividose ali para olhar os tratamentos empiricamente sustentados e tudo, a gente vai encontrar mais TCC lá do que outras abordagens. Isso é fato, né? Confirma isso. Confirma, isso é fato. Então, a gente até pode falar que existem mais evidências de que a TCC dá conta de mais transtornos mentais do que, digamos, outras linhas teóricas. Assim, a gente pode falar. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, se você quer começar por alguma coisa, comece pela TCC clássica, porque isso vai te ajudar mais na clínica, né? Você vai abarcar um grande número de tratamentos ali baseado em evidências. Você basicamente vai ter que encaminhar o quê? Você vai ter que encaminhar borderline dor crônica, né? Que são as que a TCC não é a melhor evidência. E tem algumas outras que não tem padrão ouro, né? Tipo, narcisista, dependente, esquizotípico. Não tem padrão ouro, ok. Daí, você vai ter que montar o seu tratamento, buscar supervisão, etc. Mas, de fato, se você quiser se aprofundar em uma abordagem, né? Você é estudante, você está escutando aqui a gente. Está na faculdade, está lá imerso nas obras completas de Freud, né? É psicanálise 1, 2, 3, 5, 10, 18, 22. O curso inteiro. Aí você diz, não, não quero psicanálise. Eu quero estudar outra coisa. Então, tá bom. Então, comece na TCC clássica. Porque, de fato, né? Quando você for para a clínica, quando você for para o consultório, é a base de muitas outras, né? Que depois você pode se aprofundar, das contextuais. E também é uma teoria que você vai conseguir abarcar um número maior de pacientes, né? Um número maior de transtornos e também não transtornos, né? Que é outra pergunta aí que a gente vai ver depois, né? Se a TCC só trata transtorno. Na verdade, já adianto que não, né? Então, de fato, sim. A TCC clássica é a abordagem hoje que mais tem evidência para tratamentos, né? Mas isso não significa que vai ser para sempre, né? Isso não significa que só a TCC serve, que você só precisa da TCC na vida. E isso significa menos ainda que eu defendo a TCC por qualquer questão, né? Porque, assim, queria eu, e já falei isso, inclusive, uma vez, queria eu que todas as abordagens tivessem evidências. porque, assim, eu fazia um curso de todas elas, né? E, assim, a gente vendia mais, né, Redan? A gente tinha mais curso para fazer. Eu queria que tivesse curso de Gestalt, eu queria que tivesse curso de Junguiana, eu queria que tivesse curso de Calhó. Eu queria que tivesse curso de tudo, né? Porque, assim, era mais curso para fazer. Porém, infelizmente... Mas tem gente que tem essa visão meio ingênua, né, Nanda? De que, olha, todas as abordagens são igualmente boas para qualquer tipo de caso, né? Aquela política da boa vizinhança, vamos cada um aqui e tal. É uma visão muito ingênua, infelizmente. É aquela coisa, a gente não despreza tudo o que existe em outras abordagens. A própria Judite comenta, vira e mexe, né, assim, uma atitude rogeriana, a gente tem que ter de aceitação, você não está ali para julgar o paciente, você vai acolher essa aceitação incondicional, né, uma expressão rogeriana, assim, que é importante. A gente vai assimilando muitas coisas importantes de outras abordagens. E, mais lá na frente, se surgir algo que está bombando mais que a TCC, vamos embora junto, né? Então, tchau, TCC! Tchau, TCC! Partiu! É, pessoal que está chegando aí, né, já temos aí, acho que 300 pessoas mais ou menos na live. Não deixa de se inscrever no canal se não é inscrito ainda, deixa o seu joinha aí. Essa semana toda, eu acho que eu não expliquei isso no início também, estou recebendo aqui colegas psicólogos que eu admiro o trabalho, que estão fazendo aí uma divulgação científica massa, que tem muita pesquisa, muita experiência clínica para a gente discutir questões referentes à psicologia. Ontem eu estive com a Adriana Carneiro falando sobre depressão e transtorno bipolar. Fernanda está hoje aqui comigo para a gente falar de TCC, mas vai ter análise de comportamento com o Marcelo Benvenuti, a Tami para falar de neuropsicologia e o Neto, o Ezequias Neto, para falar sobre práticas baseadas em evidências, ou PBE, né, psicologia baseada em evidências mais especificamente. Então, se inscreva aí, vão acompanhando aí, que tem muita gente fera para falar aqui ainda até sexta-feira. Fernanda, seguindo aqui o bonde, então, uma crítica que às vezes a gente vê por aí, e o Freire comentou, é que a TCC é superficial. Por exemplo, superficial por não focar na infância. A gente já falou um pouquinho sobre o passado, né? Mas eu já ouvi isso de outras pessoas, assim, ah, não é uma psicoterapia na qual você se aprofunda para se conhecer melhor. A Erika falou isso, por exemplo, né? Só serve para tratar sintomas, não é válida para o autoconhecimento. O que você acha dessa ideia aí de que é superficial, de que não ajuda no autoconhecimento, não se aprofunda? Você concorda ou discorda disso? É fato ou é mito? Então, essa ideia, ela está muito embasada, né? Naquilo que a gente falou anteriormente, de uma ideia psicodinâmica, né? Que para eu entender, para eu conhecer e para eu mudar determinada realidade, eu preciso ir na causa do problema, né? E essa causa estaria lá na infância, estaria lá no passado, estaria em questões inconscientes, reprimidas, né? Então, essa ideia de que a TCC não é profunda, né? Porque não vai nessa causa, nessa raiz, nas questões do passado, essa é uma ideia que as pessoas trazem na psicanálise, né? E como eu falei, correlação é diferente de causalidade, tá? O fato de uma pessoa ter sofrido um abuso, o fato de uma pessoa ter passado por uma situação difícil na vida, não é a causa do problema dela, né? É um fator que contribuiu para o problema dela, sem dúvida. Faz parte da história de vida, né? Mas não é a causa, necessariamente. Então, se o paciente diz, olha, minha infância foi super tranquila, não teve nada, assim, não teve nenhum problema, nenhuma situação, assim, muito significativa, eu não sei por que eu tenho isso, é, mas não precisa ter tido nada significativo na infância para ter um problema na vida adulta, né? Então, eu acho que essa ideia vem muito dessa base psicanalítica, psicodinâmica, que ficou no imaginário das pessoas, né? E que, obviamente, é reforçada nas faculdades de psicologia pelos professores, que ainda aqui no Brasil, boa parte, tem uma formação psicanalítica, psicodinâmica, né? Então, assim, o fato de não se aprofundar no passado, ou não buscar essas causas na infância, não quer dizer muita coisa em relação ao tratamento ser profundo ou não ser profundo, né? Exato. E eu acho que uma coisa que deriva disso, na realidade, é que, para completar, as pessoas falam assim, a TCC, ela trata o sintoma e depois o sintoma volta, né? Ainda falam isso? Eu lembro de ouvir isso na minha graduação, há uns 15 anos, eu ouvia isso. Demais, demais, demais. Então, assim, vem justamente também dessa ideia psicanalítica, né? Que o sintoma desloca, que não tratou a cara, causa do problema, por isso o paciente, sei lá, pós-bariátrica, ele deixou de comer, mas ele foi beber, né? Ou ele passou a jogar, a usar droga, porque o sintoma deslocou. Então, assim, a psicanálise, ela tem uma força muito grande aqui no Brasil, né? E as pessoas, elas carregam essas ideias e elas vão trazendo isso como se fossem dogmas, né? Como se fossem verdades. Está lá na Bíblia, né? Freud, capítulo 2, versículo 24. Está lá. Então, assim, é isso. Quando, na verdade, hoje a ciência já entende as coisas de uma forma diferente, né? O trauma, ele não é a causa, né? Do problema atual. Mesmo quando a gente fala de TEPT, né? As pessoas até me perguntam muito isso. É, mas no TEPT, então, o trauma é a causa? Não, né? A causa é... O trauma é, talvez, o fator desencadeante, né? É algo que gerou, mas entenda, né? Vou dar um exemplo aqui genérico para ficar didático. Todas as pessoas que foram assaltadas desenvolveram TEPT? Eu já fui assaltada três vezes. Nunca tive TEPT, né? Então, assim, e tem pessoas que são assaltadas e desenvolvem TEPT. Por quê? É a natureza do assalto que faz? Não, né? O que que faz as pessoas assaltadas, né? Que são assaltadas com arma de fogo, etc. desenvolverem TEPT? São outros fatores que essa pessoa tem, né? Genética, questões biológicas, fatores ambientais, história de vida, né? Uma série de outras coisas que faz com que o transtorno se instale a partir daquele trauma, né? Então, não é o trauma em si que gera o transtorno. Portanto, a gente não precisa buscar essa origem. A gente não precisa aprofundar, né? No sentido de ir lá na infância buscar. Além disso, para complementar e finalizar essa resposta, tem um outro ponto, né? Que, assim, o que a gente entende por aprofundamento na TCC, e aí eu vou falar só da TCC clássica, né? Para simplificar, é um aprofundamento, entende? A gente precisa chegar na crença nuclear do paciente. Justamente. Se a gente não chega na crença nuclear do paciente, a gente não aprofundou, né? A gente não finalizou ali a reestruturação cognitiva e, de fato, o tratamento não foi finalizado. Então, isso é aprofundar, né? Agora, o que é que você está chamando de aprofundar? Você está chamando de aprofundar, buscar a causa inconsciente na infância? Isso não faz sentido do ponto de vista científico, não é do ponto de vista da TCC. Isso não faz sentido do ponto de vista científico, né? Porque correlação é diferente de causalidade, como eu expliquei no início da live aqui. Então, se não faz sentido do ponto de vista científico, a gente tem um outro tipo de aprofundamento na TCC que faz sentido, né? Então, a gente vai nas crenças nucleares do paciente para que, sim, possa ser aprofundado. E nessas crenças nucleares, inclusive, inclui a história de vida, né? Tem ali a construção dessa crença nuclear ao longo da história de vida. Então, muitas vezes, o paciente vai dizer eu me acho um fracassado porque, quando eu era criança, a minha mãe dizia que eu não servia para nada, que eu não prestava para nada, que eu fazia tudo errado. Aí, na escola, a minha professora dizia que eu era o pior aluno da sala. Então, eu crescia ouvindo isso, né? Então, hoje, eu me sinto uma pessoa completamente fracassada. Então, assim, tá aí a causa, né? Quer causa? Toma causa, né? Tá aí a causa. Causas... O pessoal usa uma expressão, eu não me lembro exatamente, mas é como se fosse... Existem causas distantes, não sei se é distais o termo que usam às vezes, se essas causas históricas e tem as causas mais proximais, tipo o contexto, a situação que vai evocar, despertar um pensamento automático, que a gente vai se sentir, assim, assado. Dá para a gente desmembrar a análise em vários tipos, vamos pensar assim, né? Se você quer uma coisa da origem, mas para você entender o presente bem, você pode, sim, ir lá na raiz do problema e tudo. Mas, como a gente falou antes, não é que seja necessário você voltar lá atrás. Pode ter um caso ou outro que tenha alguma relevância, mas não é que tenha que fazer isso sempre, né, Fernanda? E não deixa de ser profunda uma intervenção, uma análise ali com o paciente que você faz mais focado no presente. Nossa, você tira da minha boca, eu já estava assim, que as crises nucleares, será que não dá para a gente mencionar que é um aprofundamento, né? Aquilo que está ali, entre aspas, por trás dos pensamentos automáticos, dos pressupostos e por aí vai, né? Então, eu não tenho o que acrescentar, sua resposta foi muito completinha, foi muito profunda, muito bom. E, assim, ligado nisso, eu acho, nessa problematização aí do Freire, a Patrícia falou assim, que a TCC parece uma sugestão do que o paciente deveria fazer, como se estivesse tirando a autonomia do paciente, né? É o terapeuta cognitivo-comportamental que vai falar, olha, você tem que fazer assim para dar certo, para resolver o seu problema. Muitas das pessoas têm essa visão de diretividade muito, né? Autocrática ali, muito imponente. O que você tem a dizer sobre isso aí, Nanda? Então, ser diretivo é diferente de ser impositivo, né? A TCC tem como premissa a colaboração. Então, é sim uma abordagem, principalmente, eu vou falar mais de TCC clássica, tá? Porque as outras abordagens dentro da TCC, como eu falei, dentro desse guarda-chuva, aí já mudam bastante, enfim. Mas, quando as pessoas se referem assim, normalmente elas estão se referindo à ideia da TCC clássica, né? Então, a TCC clássica, ela é mais diretiva, né? Até do que as outras, contextuais, etc., que vão por outras linhas. Mas, por outro lado, ela é colaborativa. Então, assim, não é uma direção no sentido de eu vou dizer o que o paciente vai fazer, né? Eu vou combinar com ele se aquilo faz sentido para ele, né? E, então, a gente vai pensar em fazer aquilo juntos, né? Então, assim, dentro da TCC, a gente tem o que a gente chama de descoberta guiada, né? E eu sempre falo nas minhas aulas que, assim, um cego não pode guiar o outro. Alguém tem que estar enxergando nessa guia, né? Porque se dois cegos estão se guiando ali, vai ficar os dois se batendo nas coisas. Então, assim, tem que ser um cego, entre aspas, né? Uma pessoa que enxerga menos, que é o paciente, e um terapeuta que está guiando para algum lugar que ele tem, pelo menos, uma ideia, né? De onde ele está indo. Então, assim, nessa descoberta guiada, sim, a gente vai guiando o paciente. Porém, não é uma imposição, né? A gente não vai dizer para o paciente que tem que fazer isso, porque é assim que dá certo. Então, você vai lá e faz isso, né? É, mas se isso não faz sentido para o paciente, né? Então, não vai dar certo. Tem que ser algo que faça sentido para o paciente. Então, além de ser individualizada, né? Além de eu não vou passar o mesmo exercício para todos os pacientes, porque não faria sentido, ainda que todos eles tivessem o mesmo transtorno, o mesmo problema para resolver. Além de ser individualizada, é também colaborativa. Então, eu vou resolver junto com o meu paciente o que faz sentido para ele, naquele contexto ali, para ele fazer, né? Então, tem uma diretividade, sim, né? A gente não vai passar o pano, não. Tem, sim, uma diretividade de fato, né? Mas não é uma imposição, né? Existe uma colaboração neste processo de diretividade, né? De guia, de descoberta guiada. Exato. E até isso, fazendo um link com o que a gente conversou antes, lá dos protocolos, das intervenções, que as pesquisas demonstram que funciona melhor, a gente tem um background ali, a gente tem um conhecimento, por exemplo, na depressão. Ativação comportamental é uma parada que ajuda pra caramba. Então, a gente tem que apresentar para o paciente esse tipo de procedimento, faz a psicoeducação, explica ali um pouquinho, que as pesquisas mostram que isso ajuda pacientes deprimidos. Então, tem a nossa iniciativa ali, né, Nanda? De trazer esse tipo de intervenção, de mudança ali do estilo de vida, de hábitos, de rotina, mas a gente traz esse background de pesquisas, mas a gente não vai também impor. Olha, pra muitos pacientes, isso aqui ajuda e tudo, a gente faz a psicoeducação explicando, né, de forma bem clara aquilo que a gente tá propondo, mas a palavra final também é do paciente, né? Se não fizer sentido pra ele, ou se não for o momento também, a gente vai negociando isso tudo. E às vezes a gente toma caminhos alternativos ali. E outra, né, que a Judite também, que eu também, assim, tenho lido mais a TCC clássica, como você gosta de chamar, com o Judite Beck, por exemplo, a Aaron Beck, não é uma coisa também que a gente sabe de antemão, quando o paciente tem uma crença falsa, disfuncional, a gente também tem que ter ali aquela humildade e fazer uma investigação com ele, assim, olha, vamos investigar? Que evidências existem? O que que te faz acreditar que as coisas acontecem assim, o assado? É muito esse convite a uma exploração, né? Será que essa crença bate com a realidade, assim? Vamos explorar isso junto? Então é muito legal essa investigação psicoterapica que a gente faz com o paciente. Não é uma coisa que a gente tá ali, eu sei de tudo e vou... A gente não sabe de tudo, né, Nanda? Então, o pessoal às vezes tem esse tipo de visão que não bate também com o que é a postura, né, do psicoterapeuta. Marisa Rocha mandou aqui um sticker. Obrigado, hein, Marisa? Valeu demais. Ó, a próxima questão é a do Flávio. E aqui já é uma alfinetada mais direta, assim, ó. A TCC é pior do que outras terapias pra tratar alguns tipos de casos. Você já respondeu essa no final das contas, né? Você já falou ali que no caso da obesidade, sem compulsão, a terapia comportamental, em comparação com a TCC clássica, né, vamos separar as coisas assim, funciona melhor. Para autismo também, a análise do comportamento é mais eficaz, não é? Superior também. Superior, né? Então, tem uns casos, né, Nanda? Você já tinha mencionado aí alguns exemplos, né? Então, a gente já respondeu essa aqui e eu não tava me lembrando. A gente não tá aqui, gente, pra defender de forma apaixonada, assim, olha, tem que ser a TCC, ela funciona pra tudo, é a melhor... Né? Pés no chão, né? Vamos ser honestos aqui. Mas, como a gente falou antes, ela acaba tendo mais evidências pra um número maior de transtornos mentais, número maior de problemas. E aí, o Cassiano escreveu o seguinte, a TCC tem problemas, limitações. Ele tinha falado de outra maneira, Cassiano, você me desculpa, tá? Eu só reformulei um pouquinho ali a forma como você disse, pra ficar mais focado aqui no formato do quadro. Tem problemas? Tem limitações? Fora a eficácia, tem alguma coisa que te incomoda, Nanda? Abre o jogo aí, vamos lá. Então, sempre que você lê um artigo, no final de um bom artigo científico, a pessoa vai te dizer assim, esse estudo chegou a tal e tal e tal conclusão, mas existem esses e esses e esses problemas e limitações, né? Então, qualquer teoria, qualquer artigo, qualquer hipótese, qualquer coisa que queira chegar perto da ciência precisa de humildade, né? E precisa dizer, sim, temos problemas, sim, temos limitações, sim, não resolvemos tudo, sim, precisamos melhorar, precisamos estudar mais, precisamos, né? Precisamos, precisamos, enfim. Então, assim, eu acho que a TCC tem limitações, né? E tem problemas. Eu acho, eu concordo com algumas críticas que fazem a TCC, né? Principalmente a ideia de que, o que é crença nuclear, de fato, né? Mostre aqui a crença nuclear, me mostre ela, eu quero pegar na crença nuclear, né? Eu quero, assim, aqui nesse copo aqui, tá vendo? Copo, a crença nuclear, me mostre ela. Parece tão ruim quanto o ego, e de super ego, né? Assim, à primeira vista, ué. Entendeu? Então, assim, cadê ela? Cadê? Me mostre ela, né? Parte do cérebro tá a crença nuclear. Entende? Então, assim, eu concordo um pouco com essa crítica, né? Que se faz a TCC, assim, no sentido de, é uma metáfora, é uma ideia, é o que exatamente isso, né? Eu concordo com essa crítica, né? Eu acho que, de fato, assim, é uma construção, né? Assim, se construiu isso, ok. Na prática, mostrou que funciona, ok também. Tipo inteligência, né? Não tem uma coisa concreta ali que é inteligência, que é personalidade. Personalidade, exatamente. Mas é um construto, é um conceito que a gente operacionaliza de uma forma que funciona na ciência, na psicoterapia. Que a gente consegue abordar e que a gente consegue tratar e ok, né? Funciona ok. Enquanto estiver funcionando, ok. Mas eu concordo com a crítica, entende? Eu acho que, assim, que a gente, né? Que é da TCC, que estuda a TCC, que pesquisa a TCC, a gente precisa, de fato, pensar sobre isso, né? Eu não acho que é uma crítica sem fundamento, tá? Tem outras questões, né? Que eu acho que a gente poderia também pensar na TCC, outra crítica também que se faz que eu também acho que tem fundamento, a questão da construção da personalidade, né? A TCC, pra mim, continua sem uma construção da personalidade, tá? Como eu falei, não gosto da terapia do esquema, né? Não acho que é uma explicação, assim, consistente, razoável, né? Então, eu acho que esse é, sim, um problema. A personalidade se forma, se formou como, né? Uh, apareceu, né? Como é que é essa formação pra TCC? Então, assim, hoje a gente tem a teoria do Big Five, né? Que embasa melhor essa questão da personalidade e tal, mas, enfim, muita gente questiona que também não é uma teoria de formação da personalidade, né? É uma teoria de personalidade, mas já é alguma coisa, eu acho que a gente já consegue se amparar melhor nisso, né? No Big Five do quê? Na construção, na minha humilde opinião fictícia e imaginária da terapia do esquema, né? Então, assim, como eu falei, eu não sou filha do Aaron Beck, eu não sou filha da Judith Beck, eu não sou filha da Masha Linehan, né? Eu não tenho nenhum interesse de defender as teorias. Então, assim, tenho críticas, né? Tenho questões, não amo tudo na TCC, não gosto de tudo na TCC, sou mais entusiasta da TCC clássica, também não escondo isso dos meus alunos, né? É o que eu mais estudei, é o que eu mais gosto, eu acho um negócio estruturado, organizado, combina com a minha personalidade, sabe aquele negócio que você ouve na faculdade, assim? Escolha uma abordagem que combine com a sua visão de mundo, a sua visão de homem, sabe? Essa conversa? Então, a TCC clássica é a minha visão de mundo, é a minha visão de homem, é tudo ali, é tudo lindo, é tudo alinhado comigo, com a minha personalidade, com o protocolo bonitinho, papapá, você faz, tampõe a fichinha, é tudo que eu amo, sabe? Assim, é tudo que eu amo. Mas, assim, eu acho que as críticas, algumas críticas são pertinentes, entende? Eu não fecho os olhos para essas críticas, como eu falei, eu não tenho interesse nenhum nisso, né? Eu estou, né, TCC, mas eu posso dar aula de qualquer coisa, hoje eu sou 80% professora, né? Então, assim, eu posso dar aula de qualquer coisa, eu posso dar aula de terapia do esquema, eu posso dar aula do asma do alienígena, eu posso dar aula de mesa dos íons quânticos, só me deu um tempo para eu estudar, né? Me deu um tempo para eu estudar, para eu me dedicar a isso, que eu vou conseguir dar aula, então, para mim, não tem problema, entende? Mas, sim, eu tenho críticas, eu acho que a principal delas é essa questão das crenças, pressupostos, o que é exatamente, cadê isso exatamente, né? Mostra aqui a área do cérebro que isso está, então, assim, eu acho que é uma crítica pertinente, assim, na minha opinião. E é uma crítica que vem um pouco da filosofia também, eu já estudei um caso de filosofia da mente, e os filósofos são importantes para a gente entender um pouco onde a gente está pecando em termos da construção dos nossos conceitos, porque, às vezes, quando a gente lê, parece algo tão bonitinho ali, né? Tem o pensamento automático, tem as crenças intermediárias, as nucleares, como se fossem entidades totalmente separadinhas na nossa mente ou no nosso cérebro, mas aquilo ali é descrito de uma maneira, obviamente amparada nas coisas que a gente analisa, tem uma operacionalidade na pesquisa, tem uma fundamentação empírica que faz fazer sentido, né? E ser operacionalizável e tudo, mas que se você para para fazer uma análise filosófica, tem alguns probleminhas ali. Enfim, é um tema que eu adoro, eu adoro fazer análises filosóficas das coisas, dos conceitos, não é a live, assim, para a gente parar muito tempo para fazer isso hoje, mas eu compartilho com você disso, assim, que a gente tem que tratar como construtos, como conceitos que são pertinentes, que fazem um sentido ali na clínica, são operacionais, mas que talvez não seja literalmente desse jeito que funciona lá no nosso cérebro, né? É uma aproximação e tudo, e a gente tem que colar, às vezes, na filosofia da mente alguns teóricos que estão discutindo isso para a gente ir aprimorando e não ter uma visão também um pouco ingênua, né? De que é tudo bonitinho, daquele jeito didático que a Judite, por exemplo, descreve para a gente, mas que funciona e está massa, né? É tipo memória enquanto armazenamento de informações. É uma metáfora. A nossa mente, a nossa cognição não armazena informações como um copo armazena líquido, uma geladeira armazena comida, um cofre armazena dinheiro, não é um recipiente dentro do qual você bota alguma coisa, mas é uma metáfora boa o bastante para a gente fazer várias predições, pesquisas científicas fodásticas, e que dá certo, né, Fernanda? Então, é a gente olhar para o lado pragmático dos conceitos abstratos que a gente tem, mas a gente tem que aperfeiçoar esses conceitos à medida que a ciência vai avançando. E outra coisa que eu concordo com você sobre essa teoria da aquisição das crenças, da personalidade, o modo nosso de ser, de reagir, eu vejo na análise do comportamento muito mais coisa legal para dar conta disso, sabe, pelas teorias de condicionamento e tudo, eu vejo ali muito mais... Menos ficção, né? Menos ficção do que até... Menos ficção, muito mais dados, muito mais coisa ali embasada, e que eu fico torcendo para ter teóricos fazendo o movimento de conciliar um pouquinho isso, as teorias ali do condicionamento com essa parte mais cognitiva, de desmembrar um pouco os mecanismos também, porque muitos analistas do comportamento têm aquela visão mais global. Não, a gente vai explicar numa tacada só o pensar, o sentir e o agir. Calma, mas vamos desmembrar esses componentes porque eles se relacionam também. Então, eu não sei, tá? Eu posso estar muito distante da análise do comportamento mais recente, né? Dos avanços, das novidades, que tem um tempinho que eu parei de estudar, assim, com afim, com a análise do comportamento, mas eu me lembro de ter essa visão de que era uma análise muito global do macro e perdi ali umas nuances importantes da relação entre esses componentes. E o Matheus Risse, ou Ritch, eu não sei qual é a pronúncia, você mandou um superchat, obrigado, Matheus, colocando aqui também, ó, uma crítica e tudo. Eu acho que ele gosta também da TCC, mas ele falou o seguinte, faço especialização em TCC, no IPQ USP, fico intrigado com a questão de classificar crenças em desamor, desvalor e desamparo. Isso é necessário no tratamento? Como a análise do comportamento parece apenas falar de topografia de forma arbitrária, I can't be wrong, né? Eu posso estar errado e tal. Você acha que é necessário, assim, nomear desse jeitinho? Ou é mais aquela coisa didática, bonitinha, mastigada, que às vezes você precisa no início para... É uma coisa didática, bonitinha, mastigada. Os alunos perdem um tempo nisso. Professor, eu não entendi qual é a diferença de desamor e desvalor. E aí são aulas e aulas para tentar explicar isso, com metáforas e metáforas para tentar explicar isso. E no final dos contos, você vai usar isso mesmo para que, assim, né? Eu acho, assim, que muito, né? Eu acho que às vezes a gente precisa entender quem é o autor, né? Ou quem são os autores para entender um pouco a teoria, né? Então, eu tive a honra e o prazer de assistir algumas, muitas aulas com a Judith Beck. E se você escutar a Judith Beck falando, né? Você vê que tem muito da personalidade dela, até porque a TCC, ela se popularizou de maneira muito significativa nesse livro que o Daniel vai estudar com vocês, né? Na outra edição, na edição mais antiga, que era aquela da capinha laranja e agora nessa edição mais nova da capa verde. Então, assim, é a visão da Judith, é a versão da Judith, né? Sobre a TCC. Então, se eu escrevo uma história, qualquer história que seja, vai ter muito de mim ali naquela história, né? Vai ter muito da minha forma de enxergar, da forma como eu separo as coisas, da forma como eu ensino as coisas, da minha didática, tudo isso. Então, eu acho que, assim, tem muita coisa na TCC que tem uma característica muito forte da própria Judith, da personalidade dela, do jeito dela, né? Da forma dela. Então, assim, isso, pra mim, é um exemplo clássico de quando a personalidade da autora interfere na forma de ensinar, né? E explicar uma determinada teoria. e isso não é, obviamente, exclusividade da TCC. A gente vê isso com o próprio Freud, né? A vida do Freud, ela perpassa a teoria, né? A gente vê isso como Skinner, a gente vê isso com outros autores também, não é exclusividade da TCC, não. A Nath, minha esposa, tava estudando ACT recentemente, aí ela ficava, gente, que intervenção é essa? Olha isso, parece meio grosseiro, irreverência aqui, aí eu acho que faz sentido, às vezes o autor, o autor, é a Linerham, me lembra aí da ACT? Quem que... A ACT é o Reis. Reis, tá. Não sei, vai que a personalidade dele aparecia ali e dava certo umas intervenções ali, e ele, pô, esse negócio aqui eu vou formalizar enquanto uma intervenção. Lógico, lógico. Como que você vai separar? Entende? São seres humanos, né, gente? E lógico que pra aquilo se tornar válido, outros pesquisadores têm que replicar aquilo, né? Não adianta, eu sempre brinco, não adianta eu criar a terapia landeiro, né? O Daniel, como pesquisador, vai ter que vir, vai ter que replicar essa minha terapia e outros pesquisadores vão ter que replicar isso, mas você acha que se eu crio a terapia landeiro não vai ter muito de mim? Não vai ter muito do meu jeito, da minha personalidade, da minha forma de intervir com os meus pacientes, é óbvio que vai, entendeu? Então, assim, não dá pra separar muitas vezes 100% autor e obra, né? Muita coisa se confunde ali. Verdade, Nanda. Muito bom o papo, mas a gente chegou na última questão aqui que a gente selecionou lá, daquelas que o pessoal mandou pra gente, que foi enviada pela Simone, que disse que a TCC é alvo de preconceito por parte de psicólogos de muitas abordagens. Você percebe isso também? Eu acho que muitos desses comentários de hoje aqui mostram um pouquinho dessa visão distorcida que as pessoas têm do TCC, né? Eu acho que muito disso que a gente viu aqui retrata esse preconceito. Você concorda? Na verdade, eu acho que a TCC já foi muito mais alvo de preconceito, né? Hoje eu vejo que a psicologia baseada em evidências é muito mais alvo de preconceito, na verdade, de polêmicas e de problemas, né? Do que a própria TCC, né? Então, assim, eu acho que hoje o foco saiu um pouco da TCC e o foco tá mais na psicologia baseada em evidências. Então, assim, do pouco que chega pra mim, né? De críticas e de questões, o que eu vejo é sempre um foco maior hoje, né? Eu vou falar aí dos últimos, talvez, dois, três anos, quando essa questão explodiu aí na internet, né? Existe muito mais um foco de críticas na psicologia baseada em evidências que inclui, obviamente, a TCC, né? E talvez, até, não coincidentemente, muitas das pessoas que falam sobre evidências científicas na internet vêm da TCC, né? Eu, o Daniel, o Jan, que era analista do comportamento, mas hoje tá mais pra cá do que pra lá, né? Enfim, outras pessoas que são da TCC e acabam falando mais sobre psicologia baseada em evidências, então, talvez tenha tido essa fusão, né? Essa junção, mas hoje eu percebo um preconceito, né? E uma, um ataque e uma dificuldade de compreensão muito maior das pessoas em relação à psicologia baseada em evidências do que a própria TCC. Sim, existem críticas à TCC, né? Mas eu acho que isso hoje tá um pouco diluído, né? Assim, o lado da PBE hoje pesa mais pras críticas, penso eu. Concordo, eu acho que a PBE hoje tá mais em evidência do que a própria TCC. Inclusive, o Ezequias Caetano, Neto, vai vir aqui pra gente falar justamente disso. Então, pessoal, quem quiser mandar uma pergunta, um comentário, uma alfinetada sobre a psicologia baseada em evidências, já me segue lá no Instagram, que é o arroba prof.danielgontijo, que eu vou abrir uma caixinha depois de amanhã, quinta-feira, cedo, pra selecionar alguns comentários, perguntas, provocações pro Ezequias Caetano responder aqui mais ou menos no formato que a Nanda tá fazendo aqui com a gente. Antes de eu te dar a palavra final e considerações finais, aproveitando aqui o pessoal que tá chegando, a gente tá com uma audiência legal, quero reforçar, ou pra quem não viu ainda e não tá sabendo, a gente vai começar um grupo de estudos baseado aqui na leitura e discussão do Terapia Cognitivo-Comportamental Teoria e Prática, um clássico da TCC escrito pela Judith Beck que foi revisada e ampliada agora na sua terceira edição. Vai ter muita coisa legal, muita novidade aqui sobre ACT, por exemplo, Terapia Comportamental Dialética, Mindfulness, vários conceitos e técnicas que foram integrados aqui. Então, você que é estudante de psicologia, já é psicólogo e quer aprender um pouco mais da TCC, se tornar mais seguro nos atendimentos, vai ser uma oportunidade bacaninha. E agradeço ao Ivo Bren aqui que se tornou membro, já é membro do grupo científico por oito meses, foi um alerta aqui do meu YouTube. Obrigado e mandou uma mensagem aqui, boa noite para pacientes com TPB, Personalidade Borderline, acredito, a sigla. É mais recomendado o tratamento com terapia de esquemas, o DBT, ou sempre depende do caso? E aí, Nanda? Se o diagnóstico é fechado, se o paciente tem de fato o transtorno de personalidade borderline, o tratamento padrão ouro é a terapia comportamental dialética, não tem porquê tratar com outra coisa que já é bem estabelecido na literatura. Que é a DBT aqui, a sigla em inglês. Obrigado, Ivo, pela pergunta e obrigado pelo apoio nesses oito meses. Você que está assistindo e puder apoiar meu trabalho por aqui também, sendo membro do canal, são vários os benefícios, dê uma olhadinha e depois tem um link e um botãozinho também, seja membro. Valeu demais. Fernandinha, vamos finalizar então considerações finais. O que você tira aí desse papo que a gente teve hoje? Fica à vontade aí para falar um pouquinho, enfim, fazer um fechamento disso tudo, pode fazer seu jabá se quiser, chama o pessoal para conhecer seu canal. Ah, deixa o arroba do seu canal aqui embaixo, tá gente? É só clicar aí para você conhecer os conteúdos fantásticos da Fernanda. Então, eu acho que é sempre bom, né Dan, a gente conversar sobre essas questões eu acho que é conversar abertamente, né, e falar dos problemas, falar das questões, falar das dificuldades, explicar um pouco para o público, né, seja um público da área, seja um público leigo que te acompanha aqui no seu canal, explicar um pouco o que é cada coisa, né, e desmistificar, né, eu acho que o objetivo da nossa live aqui hoje foi exatamente derrubar mitos, né, e validar fatos, né, então assim, eu acho que essa ideia dos fatos e mitos é muito bacana porque existe muita coisa que vai sendo propagada, né, que vai sendo passada tanto nas faculdades quanto nas redes sociais e que é interessante que a gente tire um tempo para conversar sobre isso, para debater sobre isso, para esclarecer, né, para discordar, para concordar, enfim, acho que é isso, foi muito bom, adorei a conversa, sempre um prazer estar aqui com você no seu canal, no seu Instagram, você é sempre um fofo e é uma honra, um prazer imenso estar aqui com um colega da psicologia, né, eu acho que é mais até do que a discussão que a gente tem aqui, que é maravilhosa, que é super válida, mas eu fico muito feliz, né, quando um colega da psicologia me chama para fazer alguma coisa, para fazer uma live, para fazer um trabalho, enfim, para fazer alguma coisa junto, porque eu acho que isso é o que fortalece a gente, né, enquanto profissão, enquanto classe, muitas vezes eu sinto que existe uma, pela própria natureza, né, da ciência psicológica, da psicologia, existem muitas, muitas, muitas dissidências na psicologia, né, e eu acho que isso não ajuda a gente enquanto classe, né, não ajuda a gente em termos de crescimento, para a gente conseguir coisas, inclusive, né, até hoje está aí a PL das 30 horas, eu nem me formei, nem era nem formada e já tinha essa PL das 30 horas, e daqui a pouco a gente vai cantar parabéns, de 25 anos para a PL das 30 horas, e a gente não consegue, né, nem aprovar uma base, né, de horas de trabalho, né, e eu acho que isso tudo é fruto, né, de um processo construído aí ao longo de muitos anos na psicologia, né, de rixas, de confusões, de brigas, de abordagens, de isso é melhor do que aquilo, né, então, assim, eu realmente, eu gostaria, né, e fico muito chateada até quando existe essa interpretação da psicologia baseada em evidências, né, de que a psicologia baseada em evidências está para diminuir as outras abordagens, né, que a psicologia baseada em evidências está para dizer que só existe uma ou duas abordagens boas, né, que funcionam, e isso me deixa entristecida, porque, na verdade, quando eu conheci a psicologia baseada em evidências, né, quando eu fui estudar em Oxford em 2012, eu achei que isso seria a solução, né, e eu falei, nossa, que legal, então, tipo assim, a gente vai ter uma coisa única, né, a gente vai ser todo mundo uma coisa só, na psicologia, não vai ter mais isso, tipo, meu coleguinha da gestalt não vai me odiar, porque eu sou comportamental, e meu coleguinha da psicanálise não vai odiar o outro coleguinha que é da cognitiva, tipo, todo mundo vai se amar, todo mundo vai viver, tipo, em bambuluá, assim, vai ser um lugar lindo, e todo mundo soltando florzinhas, vai ser assim? Né, então eu fiquei muito animada com isso, e daí quando eu cheguei aqui no Brasil e comecei, né, a divulgar isso em redes sociais, lá em 2015, quando era tudo mato, lá no Instagram, né, não tinha nada, era eu lá capinando mato, e aí começou a surgir um monte de gente me xingando, e dizendo que aquilo era um absurdo, e dizendo que eu defendi a abordagem, eu falei, não, calma, não, não, vocês não entenderam, né, é tipo bambu no ar, todo mundo feliz, soltando florzinha, é uma coisa legal, né, mas enfim, eu fico triste que as pessoas ainda não tenham conseguido entender isso, mas a gente segue, né, com o nosso trabalho de formiguinha, assim, fazendo todo dia, tentando explicar todo dia, o trabalho de um bom professor é explicar mil vezes, né, não tem problema, a gente repete, né, já diz isso aqui, né, repetir para fixar, então a gente está aqui para repetir, quem sabe um dia a gente consegue, né, que as pessoas compreendam que na verdade o mundo da psicologia baseada em evidências é bambuluar, né, aquela coisa feliz, e todo mundo se abraçando, né, tipo aquela comunidade que tinha naquela novela da Sandy, né, Cristal, todo mundo se abraçava, todo mundo se chamava. Eu estou aqui tentando lembrar, bambuluar é de hoje, é da fada bela, da Angélica, é da Angélica, é da Angélica, exatamente. Ah, então tá, eu acho que eu lembro de ver isso na minha infância. É porque eu sou velha, né, o pessoal que está me acompanhando aqui, não está entendendo esse meme não, mas era tipo uma comunidade, assim, uma coisa, sabe que todo mundo se amava, tinha florzinhas, aí você dava florzinha para o seu amiguinho, aí o seu amiguinho te agradecia, era tipo bambuluar, né, tinha também a comunidade, aquela novela que Sandy fez, né, a Cristal, que também todo mundo se amava, né, todo mundo era paz, amor e harmonia, então eu tinha essa esperança, né, mas... É, eu acho que você estava muito otimista, viu, eu acho que nem daqui 30 anos, mas assim, vamos pensar, existe um lado positivo das discussões, dos embates, eu acho que a gente acaba crescendo muito pessoalmente, se a gente tem maturidade, né, para lidar com isso tudo, com esses embates, intelectualmente também, se não fosse o contraponto, se não fossem críticas, a gente não repensaria as nossas práticas também, né, eu acho que assim, desde que seja feito o debate de forma saudável, respeitosa, sem ir para o lado muito pessoal, né, e tudo, show de bola, assim, você faz parte, ter esse tipo de coisa, né, e é assim que a gente avança também, mas vamos respeitar o coleguinha, né, vamos discutir, discordar nas ideias, mas dar esse abraço, dar essa flor aí no final do dia. Fernanda, eu te agradeço demais, foi muito bom, como sempre, bater um papo com você, dividir aqui com o pessoal que acompanha o meu canal, o seu conhecimento, a sua experiência, suas reflexões que são muito joias, te admiro demais, gosto demais de ter ali um contato mais próximo com você, vira e mexe, a gente troca umas mensagens, aprendo muito com você, viu, obrigado, parabéns pelo trabalho de sempre, a gente se vê numa próxima aí, valeu. A recíproca é muito verdadeira, e como eu falei no início aqui, sempre que você me chamar, eu vou estar aqui, tá bom? Valeu, Nanda, beijo para você, pessoal que está vendo aí, valeu demais, não deixe de se inscrever no canal, curta aí, considere, se você for psicólogo, estudante de psicologia, participar do nosso clube de estudos, a partir de sábado, deixa aí o link aí embaixo. Valeu, gente, tchau. 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 Tchau.